Música 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 Ok, isto é muito simples. Introdução, está feito, não sei o quê, ok. Antes de mais, se ainda não subscreveste o canal, deixa já aí uma subscrição, vai ver os vídeos todos que já foram feitos, vê aqueles que estão para vir, ativa as notificações, que é para estar sempre atento àquilo que aparece todos os domingos. Não esquece de deixar também um likezinho, um comentário e partilhem se quiserem com os vossos amigos. Mas agora aquilo que interessa, ultimamente fui abordado por alguns dos meus subscritores, e obrigado por falarem comigo, sobre alguns temas do canal. E disseram-me, Tiago nunca mais fizeste vídeos para as tuas rubricas? Para o Enxatroma? Para o Começa à Segunda. Tendo em conta que o Enxatroma é basicamente eu ir a restaurantes e comer e... mostrar boa vida. E o Começa à Segunda é o meu estilo de vida saudável, fazer treinos e por aí for. Ok, e sendo assim, hoje pode ser já um vídeo do Começa à Segunda. Rola a intro. Música Não, mas para aí, não rola nada a intro porque realmente isto não vai ser um vídeo do Começa à Segunda. Porquê? Não tenho feito vídeos para o Começa à Segunda, nem sequer para o Enxatroma, porquê? Se eu não fizer vídeos do Começa à Segunda, se eu não treinar, se eu não estiver a fazer uma condição física porreira, nem sequer estar a fazer uma dieta como deve ser, não tenho direito a ter qualquer tipo de recompensa em restaurantes ou o que é que seja. E agora perguntam a vocês, então Tiago, mas não era aí esse o objetivo do canal? Era. Mas, se vocês também se lembram no segundo episódio, o episódio número 1 que se chama A Última Tentativa fora aí, foi simplesmente um desabafo meu sobre o meu azar e agora nestes últimos dias, na última semana, ou há duas semanas para cá, é pá, o que é que vai lá? Não me digas que estás outra vez com uma cena. É pá, não. Está minimamente tudo bem. Primeiro recebi a carta, estou na lista de espera para ser chamado para sair ao prato para me retirarem a vesícula. Quem vê o canal já estava dentro do assunto. Recebi também a carta para me apresentar no dia 22 de maio, salvo erro. No hospital para ter a consulta para me refazerem a operação para me retirarem os varidos. Que vídeo é tão interessante. Mas isto nem sequer é a carta do hospital, tipo isto é... É a conta do gás, treta. Falar nisso, tenho que pagar o gás. Continuando. Eu tenho que perder peso até ser operado. Eles não operam se eu não tiver um IMC de 27 ou 28 e o meu IMC ainda está na casa dos 29. Apesar de eu não ter posto grandes updates sobre o meu físico, eu vou pôr já aqui, alguns, uma pequena imagem que é no progresso que já existiu, por isso podem já pausar. Aliás, eu vou pausar aqui o vídeo por vocês que é para vocês verem e fazerem aqui a comparação. Pausa. Ok, já fizeram a comparação? Está minimamente... Mas eu vou ter que emarecer muito mais agora. O problema é que eu ainda não falei o azar que aconteceu é que eu sofri uma lesão, as últimas duas semanas, mais ou menos. Eu tive uma lesão na coluna, portanto as colunas têm... na coluna, sim. Na coluna. Portanto, a coluna tem várias vértebras, não é? Tem uns discos e depois tem nervos que saem por ali fora, que fazem com que um gajo se mexa. Tenho um dos nervos, os elos fecharam e comprimiram um dos nervos da coluna. Eu estou para aí há quase 15 dias, aqui do meu lado esquerdo da perna, desde do rabo até ao pé. Do lado esquerdo para baixo, não sinto nada. Para além de ter alguma dor e algum desconforto... Para além de ter alguma dor e algum desconforto, estou constantemente com o formigueiro, com uma dormência do lado esquerdo e não tenho força nas pernas. Vou ter que fazer treino condicionado, ou seja, ginásio, mas muito condicionado. E basicamente vai ser um processo muito mais demorado e... Ei, Tiago! É sempre a somar! Fode! O Luís, que vocês já conhecem, está aí a chegar. É de manhãzinha ainda e nós vamos fazer uma caminhadazinha. E vamos ver o que é que vai acontecer. Até já! Olha como é que isto está! Este é mal para o ambiente. O meu carro é mais somador que eu. Estamos aqui no Parque de Santiago. e viemos aproveitar para dar a tal caminhada que agora já conseguimos. E vamos aproveitar e vamos distribuir aqui uns flyers. Sobre o nosso clube de Kendo. Eu ainda não falei muito sobre isso porque estou a aguardar para fazer um vídeo especial. É secreto! Só para pessoas especiais. É para toda a gente, até porque nós andamos a distribuir flyers. Por isso, quem estiver a ver este vídeo e que sinta minimamente interesse em participar e andar a fazer de contas que é um samurai. Não é fazer bem de contas porque um gajo leva coelas no cerro. Portanto, apareçam. Venham treinar às terças e sextas-feiras no pavilhão da Escola Secundária Alves Martins, o chamado Liceu. Vamos lá então distribuir aqui uns panfletozitos enquanto vamos pela avenida abaixo e a gente já se vê. Ou não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Numa foto ou reportagem sobre o Viriato que era um guerreiro lusitano que deu porrada nos romanos de Trezempipa essa exposição está agora a decorrer na Casa da Ribeira. Também ninguém é mesmo de nada! É verdade! Se sentes para a Fiat, já que sentes? Já estamos na Casa da Ribeira, que é o sítio onde está a exposição. O pessoal aqui é super simpático. Já nos deixou deixar aqui ficar flyers e tudo. e vão lá. Bom dia! Bom dia! Bom dia, tchau! Oferecem café e tudo. Isso é mesmo quando dizem que é a melhor cidade para viver, não é mentira! O gancho vai a um sítio qualquer. Pumba! Café! Logo! Sem açúcar! Nós tomamos café e a seguir vamos ver a exposição a ver se o gancho aparece. Viriato, viriato, viriato... Olha o viriato! Mataram-me! Esse forçamento estava aqui, mas... Não estou! A morte do viriato! Não, e não está morto nisso! Não, não está a dizer! Olha a cara! Olha a luz! E aí está a mesma irmã gêmeo! É a mesma irmã gêmeo, parecido! É a mesma irmã gêmeo! Mas eu ia ficar de um fozinho do outro! Eu acho que já devemos avaltar isto, não é? Já! E eu não apareço a nada! Não apareço na exposição, mas eu encontrei um clipe onde apareço e... 3, 2, 1... Virou um menino, ah? Afazer de lusitano, ah? 3, 2, 1... Que guerreiro, pá! Que pinta de carago! É melhor do que pôr-se em qualquer fotografia, pá! Ou bloco contigo! Portanto... Afinal, apareço! Tchau! 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 Tchau, tchau! Dizer às pessoas um olá. As pessoas dizeram-te olá, tens de dizer olá também. O cabelo branco dá... Dá nisto. Fala-me aí. Fala-me o microfone. Como eu já disse há bocadinho, está aqui um parolo que é o gajo que toca comigo há mais de 10 anos, mas que ainda não teve a oportunidade de aparecer neste canal. E é o João Paulo. Como é que te chamas? Olá Mal. A alcunha deste gajo é o ciborgue. Que ele sofre dos olhos que é uma coisa terrível. Hoje a Silvio não está, coitadinha. Está cá a Sónia. A Sónia subscreveu hoje ao canal, apesar de já ter visto os vídeos todos. Exatamente. Boa noite. Para. Não se lembra de Inês do episódio do Baby Shower? Ninguém. Para variar, eu não gravei nada daquilo que estive a tocar. É sempre assim. Mas aquilo que aconteceu hoje de manhã realizou-se. Que foi, portanto, quando fomos lá... Estava aqui o Luís e o Luís também apareceu. Isso de alguma hora. Quando a mãe do Edu hoje nos encontrou de manhã na casa da Ribeira, ligou para ele, ele também apareceu. Bom dia. Como vai? E apareceu a maior parte das pessoas que já apareceu também. E aí, como vai? E aí, como vai? Onde é que fazemos? Onde é que fazemos? Onde é que fazemos? Estou no vídeo! Vem! Aquela é o galho da Box? É só manar a cabeça. É um trabalho do Ferro. Ok, alto meme. Tens no meme. Tens no meme. Eu não tenho que dizer. Este é o galho da Melha ligada. Está a cuidar-me. Não é? Eu não disse? Vai ver o vídeo e vê-se melhor. Eu sou o Tiago. Vou acabar o vídeo aqui. Estou super cansado. Vão fazer que ando, toquem muita música, deem voltas ao pé. Se inscrevam, ativem a notificação. Tchau! Estão prontos para sair? Ou ainda estão indo em casa? Está aqui o Tiago e o Luiz na casa da Ribeira. Vem tomar café aqui, se quiserem. Alô, Dudu. O que é que vais fazer na noite? Queres viver o concerto com a Tua Maria?